Terceira edição da Corrida Defensores para Todo aconteceu neste domingo, a largada foi exatamente às 7 horas da manhã. Aqui ao meu lado, a presidente da Associação dos Defensores Públicos, Clarice Binda. Presidente, em relação à corrida, tudo ok? Foi um sucesso mais uma vez em relação às outras duas edições? Foi, foi sim, foi muito bom, sucesso de participação. A gente teve algumas novidades esse ano, como sorteios de brindes, óculos da marca Ocli, das óticas Carol, sorteios de bolsa de pós-graduação, da faculdade de labor, então, aulas de Zumba, o pessoal se interessou muito e participou. Exatamente, antes da corrida teve essa aula de Zumba, teve um momento também de aquecimento para que todo mundo estivesse preparado para a corrida. Isso, aula de alongamento antes do início da corrida, da largada e ao final uma aula de Zumba para poder animar o pessoal. Além disso, aqueles melhores colocados receberam premiação, mas ninguém saiu daqui também sem a medalha, né? Não, não, medalha de participação, todos que completaram a prova e receberam, e os troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugar das categorias, né? Público geral, defensor público, servidor da Defensoria, e os medalhões, de acordo com as faixas etárias, também foram premiados. Agora já fica o pensamento em preparação para a quarta edição da corrida Defensoria para todos? Sim, vamos começar a trabalhar já, né? Já virou, faz parte do calendário esportivo. Tá certo. Então, essa foi a atividade de destaque, né? Amanhã deste domingo aqui na Avenida Litorânea, corrida Defensoria para todos, terceira edição, aconteceu neste domingo.